agora vamos para o armário vou baixar um pouquinho aqui ali embaixo na última prateleira é aquela caixa que eu acabei de mostrar para vocês de produtos da moda em casa mas além disso tem outra coisa que eu mostrei tem a lata que foi do kit vitamina C tem apenas essa e tem uns kits desses daqui que vem a loção de 200ml o hidratante e dois sabonetes de 80g da linha Encanto Fascinante ele já vem embaladinho na caixinha e é para o ano de 2021 é para outubro de 2021 o vencimento deles ótima opção que eu tenho para vender esse aqui é um jogo de xícaras olha, xícaras de café, que graça esse aqui também eu tenho para vender da moda em casa vou começar de baixo para cima o álcool gel da Avon esse aqui é o de camomila e aveia esse aqui eu comprei 10 unidades e já usei duas pelo menos para mim e dei uma para o meu cliente ela adorou provavelmente ela vai querer comprar na próxima então já tem eles aqui o último que foi o de romã e manga eu comprei duas unidades uma está aqui para vender a outra eu peguei para mim para poder experimentar e também adorei o aroma desses dois álcool gel fica um cheiro muito suave maravilhoso e característico de cada cheiro esses últimos que eu comprei deixei para pronta entrega da linha Von Care esse é o Aclara esse aqui é o firmador da linha Renovare Acolade para quem já gosta do Renovare só que esse é para o corpo e o Erva Doce ainda já na linha Care Lembrei que alguém num dos grupos que eu participo tinha perguntado sobre essa bolsa se se resgatava ou não no site da Avon no meu mundo Avon é uma bolsa Shopper Bag da Minnie e do Mickey eles vêm na ponta o shortinho do Mickey e a mãozinha do Mickey é uma bolsa muito bonita gente, ela é grandona olha aqui o tamanho dessa bolsa ela é muito grande eu resgatei ela na época é uma bolsa que custava um precinho acima de 140 reais ela é toda forrada vale muito a pena se você que ainda não conhecia essa bolsa encontra lá no site do meu mundo Avon e quiser resgatar ou se você é cliente que achar ela linda e ver alguma hora lá no catálogo vale muito a pena essa bolsa é gigante ela tem fecho de botão que vai ser de pressão e ainda assim vem com essa cordinha aqui transforma ela em uma bolsa super é Shopper Bag o nome dessa bolsa se não me engano e ela é muito grande ela está vazia não botei nada nela agora mas ela é bem grandona essa aqui é minha essa aqui não estava vendo não essa aqui é minha mesmo ela é linda ela é grandona e é de boa qualidade o acabamento é bom é bem feito muito boa e é de detalhe que vem com essas pontinhas do Mickey que é a luva do Mickey e o shortinho do Mickey mas vale a pena tá bom sabonete clear skin sabonete natural tá linha clear skin aqui eu tenho creme de mãos da Encanto e caixa de sabonetes tá ali no fundo aí aqui eu tenho na outra prateleira tem shampoo e condicionador da linha Natural de coco tem aquele outro grandão de babosa e aloe vera e tem o que mais tem no fundo acho que é o de abacate e damasco que é um condicionador grandão aqui no outro canto eu tenho várias tinturas da Avon tá não vou dizer doce shampoo e condicionador da Advanced Techniques eu tenho umas duas pequenas noções da Naturals erva doce erva doce lavanda tem umas de 300ml tá nessa prateleira aqui eu tenho isso aqui pra cima eu tava mostrando pra vocês ó esses splashes que saíram de catálogo mas eu tenho um de cada aqui tem variados tá aqui nesse cantinho aqui tem uns 8 a 10 produtos da Eudora tá que eu também sou representante de Eudora mas a minha pronta entrega de Eudora é bem menor e eu tenho só alguns cosméticos perfumaria né linha de cabelo hidratante sabonete pra lavar as mãos tem pouca coisa tá e aqui esse cantinho aqui só que é de Eudora e tem algumas batons da linha Eudora novos que eu até nem deixei aqui tá lá no outro quarto mas eu não vou pegar agora não tá bem pouca coisa o restante é que daqui pra cá é tudo uma boa tem encanto ah os sprays corporal de tamanho pequeno tá eu tenho alguns aqui as mini loções também de encanto eu tenho algumas aqui ó essa daqui ó por exemplo ó eu tenho algumas dessas mini loções essa esfoliante espuma de limpeza tá eu tenho dois esfoliantes e um desse na minha própria entrega aqui eu tenho aqueles lenços de lenço de lenço umedecido pra higiene íntima tenho esse que é da embalagem antiga mas ele é o mesmo produto esse é o Calming tá na verdade esse aqui é o Soft tá é o que mudou de nome que agora é linha Calming e tenho dois da embalagem nova que é o Fresh tá que eu acho que agora só tá vindo desse aqui nesse formato de lenço tá não sei porquê mas aqui tem algumas cremes de desodorante que vocês viram na minha abertura de caixa tem uma colônia Avon Care Baby Calming creme de mãos da Encanto fascinante esse é o de 30 gramas dali em canto eu tenho esse óleo fascinante e algumas e uma loção do irresistível tá esse aqui eu acho que eu nem sei se ainda tem esse tamanho também não lembro tem mais sabonete da Encanto desse aqui que é sabonete líquido hidratante tem essas loções da Encanto que são em creme que não tem mais no catálogo mas ainda tenho e elas estão na validade deixa eu ver aqui até 2021 tem uma textura bem mais cremosa bem mais mais densa é ótimo pra passar na pele e tenho também da linha fascinante essa embalagem aqui que foi do final do ano do Natal também tá com validade boa ainda 2022 e tendo o da embalagem que não é com esse dourado isso aqui foi uma embalagem especial pro Natal que eles fizeram mas é o mesmo produto tem o hidratante da Encanto de 400ml tem um refil ali no fundo do Encanto fascinante tem colônia da minha eu tenho duas o que mais que eu tenho aqui esse é a clara pequena tem o dia e a noite um de cada esse produto aqui também ele saiu do catálogo eu tenho ainda três unidades no meu estoque ele é o creme matificante ele tem ele tem a textura de uma pomada ele é branco mas você passa na pele ele não fica branco ele tem a textura de pomada mas ele é bom pra tirar o excesso de brilho da pele do rosto muito bom e esse aqui tá com vencimento pra 2021 fascinante vou gravar assim agora pessoal acho que vai facilitar pra vocês aqui nesse andar dessa prateleira eu tenho vários perfumes femininos esse aqui ó eu botei algumas miniaturas do encanto de 80 ml e as miniaturas do gel Renew de 30 gramas que eu tenho pra vender tá mas aqui basicamente eu coloco nesse lado aqui são produtos da Renew que eu tenho no caso o reversalist dia a máscara de ouro tá vocês podem ver que aqui também tem esse outro que é aquela máscara detox com a embalagem antiga ainda ele mudou pro nome da pollution né esse aqui eu tenho sete produtos desse no meu estoque esse aqui eu vendo bem eu sempre tenho ele pronta entrega tá então eu tenho sete deles ali até o final ali da da fila deixa eu ver e lá no fundo tem a fragrância do Luisa Brunet Radiance com a embalagem mais renovada aqui eu tenho esse vitamina C que é o tônico facial aqui o água micelar e Renew eu tenho duas e tenho a primeira que foi lançada aqui da linha Avontru na embalagem Avontru mas é o mesmo produto que a água micelar né só que com a embalagem do modelo antigo só isso é o mesmo produto tá tem essa daqui ó água micelar de 60 ml é bom para carregar na bolsa para quem gosta de carregar para demaquilar na rua Renew ó triplo ácido vou botar aqui para poder mostrar porque tem muita coisa esse daqui eu tenho dois esse aqui acho que saiu do catálogo recentemente é um serum eu tenho dois dele ó tá foi acho que foi um resgate que eu fiz no site do meu mundo avô e eles vieram muito bons são dois serums de preenchimento facial de rugas colagem 3D tá tenho esse tenho o creme desse dessa mesma linha do serum ali preenchedor de rugas colagem 3D e tem dois Renew defesa e reparação que é aquele hidra que também já saiu de linha mas eu tenho eles aqui estão todos dentro da validade tá deixa eu botar isso aqui aqui fica meio difícil de ver porque é muito produto junto ó tem muita coisa não tem mais nem espaço para botar os outros ó o faraway de 25 ml que eu pedi nessa última campanha deixa eu ver se eu consigo tirar aqui da frente para mostrar olha o Yves Dut que eu falei para vocês eu tenho quatro unidades dele no meu estoque e tenho acho que uma loção de cada desse perfume para vender junto com a caixa com a sacola e com as loções esse perfume é maravilhoso está no vencimento de 2021 eu acho 2021 o vencimento deles graças a Deus bastante tempo tem esse free feminino lá no fundo aqui eu tenho o alegria brasileira do mulher em poesia ali atrás é um elogios aqui é o her story eu tenho dois deixa eu botar aqui do lado aqui eu tenho o life color feminino eu tenho acho que três ou duas unidades três unidades eu tenho o hardy flowers tá o que mais o little black dress também tenho está dentro da validade praticamente todos estão na validade porque eu já dei uma organizada aqui no outro dia e já separei petir ó esse também saiu do catálogo que é o little black dress party eu tenho só esse no meu estoque essa ampola do advance techniques é maravilhosa super recomendo pra quem não conhece experimentar os attractions que eu tenho feminino sensation o feminino do original que não temos mais no catálogo deixa eu botar aqui em cima senão não vai ficar organizado aqui o negócio tem outros que três unidades desse aqui ó lá três unidades do feminino ali vocês estão vendo o luminata magnifique eu tenho quatro unidades deles que tá um empilhadinho em cima do outro tá é mais tem bastante coisa esse também saiu de folheto é o sparkling atitude eu tenho duas unidades ainda dele o também saiu do catálogo essência sensual eu tenho só uma unidade tá aqui também eu tenho o luck feminino no tamanho de 30 ml validade boa também o nosso último lançado luisa brunet intensa tem uma unidade dele tá deixa eu colocar aqui que facilita tenho esse pool blanca charm tá feminino uma unidade esse daqui que eu tinha comentado com vocês ó eu tenho ainda duas ou três três unidades desse que é o Barbie Pink Kiss vou vencer no ano que vem só em 2021 tá então uma validade muito boa sabonete da Farway ó caixa de sabonete Farway original esse aqui tem um kit do Renew preenchimento facial que é das ampolas eu abri só tirei o plástico externo mas deixei o interno porque eu não prefiro deixar pra vender tem o Aspire aqui ó Aspire Debu eu tenho duas unidades dele o outro tá lá pra trás em um canto Farway Rebel tem aqui ó Farway Infinity tem duas esse outro Farway aqui que é a edição especial que a embalagem ela é toda rosa tá eu tenho esse o que mais outro Farway Rebel tem aqui também ó Vitamina C a máscara esfoliante térmica que é maravilhosa da Renew Vitamina C o gel de Romão e Manga que é maravilhoso o cheiro dele tem ali a linha Surreal Perfumes tem o Sky o Utopia e tem o Garden no mínimo um do Sky dois do do Utopia e dois do Garden que eu tenho aqui no estoque tá e loções eu tenho várias tá loções perfumadas de alguns desses perfumes eu tenho de alguns tenho o do Lucky tenho o do Little Black Dress Party tá ó do Lucky aqui é o que eu falei ó a máscara que eu comprei da Avon essa máscara lavável muito boa foi a única que me adaptei loção do Attraction feminino tem esse aqui que é do Faroe Infinity que ele é o seu é um sabonete líquido corporal tá eu tenho algumas unidades aqui a loção do Her Story a loção perfumada né isso ó do Yves Dut eu ainda tenho as suas loções respectivas do perfume deixa eu só achar aqui o outro ó tá dos dois perfumes tem a do loção do Faroe Faroe Rebel tem acho que uma só a loção do Life Color feminino eu tenho também ó linda a embalagem né do masculino acho que eu também tenho a loção tá na parte masculina e tem como vocês estão vendo aqui na frente creme depilatório pro corpo gel depilatório pro corpo desodorante aerosol do Attraction original e do Faroe Infinity e essas máscaras Renew eu tenho umas três aqui tá que é o creme tonalizante em canto livre tá são algumas das coisas que eu tenho aqui na minha pronta entrega de perfumaria feminina tá deixa eu botar isso pra lá aqui são todos os femininos deixa eu descer aqui tá basicamente é isso aqui agora a última parte é essa daqui de cima que é masculino tá deixa eu descer esses aqui esses aqui são daqui aqui não tem muito nada novo assim eu tenho as miniaturas de femininos e segue no Attraction Sensation pra homem e os dois luminates tá caixa de sabonete do Exclusive em Black quando ainda era na embalagem antiga mas é só o sabonete aqui o sabonete do look feminino caixa de sabonete de 300 km Intense e aqui ó aqui dá pra ver mais ou menos ó que eu já tinha dito a caixa de sabonete do Avon Carman perfume V4 Victory 300 km nitro ali é uma fileira de cegno que eu tenho é o cegno tá são quatro que eu tenho ali tem o Attraction Sensation esse aqui esse aqui é o original Attraction masculino tem mais dois do Attraction Sensation masculino tá que tá um atrás do outro ali são três acho que é Sensation e um do original aqui tem esses aqui que eu já falei pra vocês ontem tem também o Individual Blue deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor o Sunset o Individual Blue que saiu do folheto que é o Casual eu tenho uma unidade dele aqui e o primeiro que é o Individual Blue eu tenho um de cada aqui se quiser comprar todos os três de uma vez eu tenho uma promoção dele lá no meu Mercado Livre que eu vendo pelo Mercado Livre também e aqui também eu tenho não sei se vocês vão conseguir ver deixa eu passar pra cá ó o Lucky desculpa aqui tá quase caindo aqui ó o Lucky masculino saiu de catálogo eu tenho só esse o Free masculino que também vai vencer só em 2021 o mês de maio do ano que vem né o Musk Freeze que é muito cheirosinho ele é refrescante ele é bem cheiroso o Black Essential Intense eu tenho duas e o Avon Real que também saiu do folheto eu tenho duas eu tenho uma quer dizer tem uma unidade ali e alguns desodorantes aerosol que eu tenho aqui também ó 300 quilômetros do Nitro do Avon Real que tá até no site pra quem quiser resgatar do Black Essential Intense do Cegno tá com algumas desodorantes aerosol que eu tenho masculinos por isso que eu eu tenho que oferecer pro Dia dos Pais se alguém quiser um presente eu posso oferecer o que eu já tenho não preciso tá comprando o kit tá linha Von Care são tem esse fator 60 pro corpo fator 50 tem dois do fator 50 tem o Paisol e tem o protetor solar de rosto 50 esse aqui era pra estar ali embaixo mas eu comprei pra experimentar ainda não abri pra experimentar vou experimentar esse aqui ainda aqui tem algumas loções ó esse aqui no caso ele é espuma cremosa de é shampoo cabelo e corpo tá aqui ó esse aqui ó ele é shampoo cabelo e corpo eu tenho dois do Musk é Musk Marine noções dos attraction do Black Essential Intense do attraction original o que mais tem também shampoo cabelo e corpo do 300 quilômetros nitro que é esse aqui o que mais se eu puxar aqui pra poder ver tem o e caiu tem o do Avon For Real que é o shampoo cabelo e corpo tem mais aerosol ali atrás ó que tem outros repetidos e é basicamente é isso gente ó e esse Musk Fresh e esse Musk Active os demais ali são da linha Von Care Man que é o loção loção pós barba caixa de sabonete e aquele sabonete 4 em 1 que eu já mostrei pra vocês tá pessoal essa daqui como vocês viram é toda minha pronta entrega que eu acabei de mostrar pra vocês de avon de todo tudo que eu tenho tá bom eu tenho o relógio do Cegno e o próprio perfume Cegno inclusive eu tenho a sacola de presente do Cegno e a caixa de presente do Cegno que é linda toda marrom o relógio esse aqui eu tenho pronta entrega pro dia dos pais com preço especial se você quiser é o único relógio que eu ainda tenho do Cegno se alguém tiver interesse aproveite tenho essa escova da Mulher Maravilha ela vem com 4 acessórios que você pode trocar pra usar no cabelo essa é a preta que eu tinha falado aquela igual a dourada ó eu tenho uma preta essa aqui que era da época da coleção VIP quando eu tinha os perfumes da Coty essa frasqueira aqui eu tenho ela faz um bom tempo isso aqui é mais antiga ainda é das melhores que tinham é na época que a Avon fez 125 anos de existência é uma uma necessaire mas só que de muito boa qualidade tem a parte transparente aqui tem um ganchinho aqui que você pode pendurar ou no cabide sei lá onde você quiser e ela tem essa bolsinha aqui ó que é bem boa cabe bastante coisa tá também tá pra venda essa aqui é uma das mais antigas que eu tenho aqui das de boa qualidade né antigamente as necessaires da Avon eram muito melhores de qualidade né também essa bolsa de viagem quando a Avon Brasil fez 60 anos eles fizeram essa bolsa comemorativa é uma malinha de esporte de viagem ela é pequena não é muito grandona mas é bem bonitinha essa bolsa da linha Avon Signature ó linha Avon Signature as bolsas sempre vem num saco assim grandão com o símbolo tá e essa bolsa aqui ó é modern o nome dessa bolsa é modern tá modern preta ela é toda sintética mas ela é bem bonita vem com esse detalhe aqui ó da marca da marca do Avon Signature que é esse símbolo aqui ela não é de zíper ela é desse fecho aqui de de pressão né de imã mas por dentro ela tem uma bolsa e o forro é todo estampadinho com a logo da marca Signature é bem bonita essa bolsa grandona ó ela tá fechadinha ela tem um ela é bem grandona tá é um bolsão literalmente é das boas mesmo e por último não menos importante eu tenho essa mochila zig zag também ó já esteve vendendo essa mochila na revista mas já faz um tempo que eu não a vejo mais essa aqui é uma mochila boa bonita eu acredito que essa estampa dê pra usar tanto pra homem quanto pra mulher né vai depender do gosto de cada um né e ela é grandona olha aqui ela é bem grandona é larga não é estreitinha não ela é bem larga é um palmo praticamente a frente dela tem esse bolso tradicional lá dentro da mochila não tem bolso interno mas é só ela mesma olha bem forradinha lá dentro e é isso aí pessoal essa é a minha pronta entrega de avô de produtos e cosméticos e moda de casa tá aí e moda de casa que eu tenho aqui se você tiver interesse em algum dos produtos deixa eu ver o que tem aqui dentro nem lembro que eu botei aqui dentro é uma maletinha da marca tá ó é uma maletinha de maquiagem não é grandona é pequena mas é muito fofa dá pra você levar pra uma viagem né levar na bagagem de mão tem a chavinha de mão tem a chavinha dela muito bonitinha obrigada por me acompanhar até agora se você assistiu esse vídeo aqui até o final e e gostou de tudo que você viu aqui coloca a hashtag vi pronto entrega avô da Cris pra eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui já que vocês me pediram tanto né e eu já tava pensando em fazer isso eu sabia que ia demorar porque é muita coisa é difícil mostrar rapidinho né então obrigada coloca aí like comenta compartilha comentem 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 tá bom tchauzinho se quiser algum produto é só chamar no comentário que a gente compra e negocia seja revendedora seja cliente tá bom um beijinho até a próxima